Eu hoje vou passar pra vocês Vou mostrar pra vocês Eu tenho comentado sempre sobre concreto O meu concreto que eu ponho Eu ponho 5 de areia só e 6 de pedra Ou às vezes até 7 de pedra Essa pedra for fina Olha só minha gente Eu vou mostrar pra vocês Essa casa aqui foi feita mais ou menos Há uns 14, 15 anos atrás Certo? Olha só, quando eu cheguei Essa casa aqui eu terminei Ela tava pela metade Até aqui, daqui pra cá tava cheia Olha só, vocês notam aqui Isso aqui é concreto fraco Olha o ferrugem só aqui no ferro Olha o ferrugem no ferro aqui E vocês pegam aqui Vocês pegam aqui o ponteiro Desmanchando aqui Conreto desmanchando Isso aqui é concreto fraco Olha só pra cá Esse aqui é o concreto que eu fiz Há 15 anos atrás Não vai Porque não adianta Se vocês constroem Aqui ó Isso aqui é tudo barranco São Paulo é barranco No Nordeste não Vocês constroem uma casinha Só com telha Aí vocês podem fazer Até com barro Meu pai fez uma casa com barro No Nordeste E até hoje Tá Tá firme Não caiu Porque é feita Da pissarra E é uma casa com andada Só com telhado Mas aqui em São Paulo Nós construímos Em barrancos Pra segurar a terra Nós vemos tragédia aí Pessoas morrendo Soterrada Casa com deslizamento Por quê? Porque as pessoas Constroem de qualquer jeito E o seguinte é esse Casa tem que ter Construção civil Tem que ter Muito ferro E muito cimento Certo? Se você economizar Você pode Adquirir um grande problema Pra você Aí você vai mostrar Mais uma vez aqui Com a mão Certo? Com a mão Olha só Não exige esse negócio De pôr muita areia Em concreto Por quê? A Mala dos Pedreiros Gosta de pôr muita areia Porque muita areia Fica fácil Pra mexer Certo? A pedra pesa Mas eu costumo pôr Cinco de areia E cinco de pedra Depois de mexido O concreto Eu adiciono Mais duas de pedra Porque já tá mexido Quer dizer Ficou um concreto bom Eu vou pondo Eu vou socando Olha só Esse concreto aqui Eu fiz Tá com uns três guias Ó Tá com uns três guias Tá mais duro Do que esse aqui Certo? Você vê que o concreto Tá molhado ainda Eu tô fazendo aqui Olha ó E esse aqui Ó Com a mão Ó Com a mão esvagaçando Certo? Isso aqui Ó Você vê que Não tem quase pedra Aqui ó Ó Só areia Certo? Só areia Entendeu? É aquele E esse aqui Não Esse aqui Ó Muita pedra Ó Ó Certo? Quer dizer É um Um adíquilo que eu dou Aqui embaixo Olha só Aqui embaixo Olha só Ó como é que faz isso aqui Filma de pertinho Ó só Ó Olha o ferrugem Ó Ó De manchando Porque faltou Cimento Minha gente Então Esse aqui É É economia Que o pessoal fala Economia hoje E prejuízo daqui a três A dez, quinze anos A casa pode tá nesse Nessa gravidade aí Tá bom? Então é a dica pra vocês Inscreve no canal aí Repassa esses vídeos Pra alguém Não que eu queira ganhar Visualização Porque ó Seguinte Se eu tô com mais ou menos Quase um ano Que eu tô com o canal Abri uma conta Tem o que? Dezesseis reais Dezesseis reais Eu perco A cada vez que eu faço Um vídeo desse Eu perco Vinte Trinta Por quê? Se contar os meus vídeos Que eu já fiz tudo em hoje Eu perdi uns dois ou três Dias de serviço Contando as horas Dois dias Três de serviço Eu ganho Quinhentos Seiscentos reais Conforme seja a obra Eu Se eu pegar por exemplo Um piso Aí pra sentar Eu sento em três dias Eu ganho dois mil reais Quer dizer O tempo que eu perco Pra passar pra vocês Não vou Dar um joinha Não vou visualizar Porque esse cara Quer ganhar dinheiro Não é isso Porque o dinheiro O tempo que eu perco O tempo que eu tô aqui parado Pra fazer esses vídeos Só esse vídeo Dia de hoje Eu já tenho Ganho cinquenta reais Só esse tempo que eu tô parado Certo? O tempo que eu vou gastar Pra reformular Pra fazer alguma coisa Certo? Quer dizer Eu passo porque É um conhecimento Pra quê? Pra que as pessoas Que não conhecem Quando pegar um profissional As pessoas Saber exigir Porque Não é uma crítica É uma ajuda Construtiva Certo? O que que acontece? O que que eu ouvo? O que eu ouvo? Eu falo Eu aprendi isso aqui Não caiu de paraquedas Aprendi com engenheiros No dia a dia Foi indo E hoje é uma guerra Você chega às vezes A pessoa Não Zé Eu quero construir uma casa Mas eu quero gastar Só tanto cimento Não existe isso aí Eu tenho que ter cimento E ferro Senão eu não faço Porque se cair Você vai lá em casa Me chamar Um dia um rapaz Construiu um muro Eu tava construindo um muro Quando eu tava conversando E ele quis encher Uma canaleta Ele quis encher Com ferro emendado Não, rampou o ferro inteiro Ele falou Não Falei, vai cair Aí ele e a esposa Ele falou assim Não, não Não precisa mais você vir Eu não fui O que que ele fez? Encheu com areia Não sei, com alguma coisa Com carro Deu uma chuva Um mês Depois caiu Ele me chamou E se tem uma pessoa E se vai passando uma criança Num muro de dois metros E aí, como é que fica? Portanto, minha Vamos economizar um pouco Se não pode construir hoje Construir o ano que vem Semana que vem Mas faça um negócio bonitinho Certo? Não use pouco material Que vocês Se o concreto Se você chegar com prego No concreto E entrar prego Não presta Eu hoje Minhas lajes Eu tô enchendo Na moda antiga Tudo na mão Porque eu enchi Com concreto usinado E entra prego Eu fiquei revoltado E tô enchendo na mão Então Um abração Tchau, tchau Se inscreve no canal aí Certo? Ajuda a divulgar Certo? Beleza? Um abração pra todos